Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Não fica muito legal, né? Daniela Ruas falou, eu já escutei do pessoal do Candomblé que Egum é todo ser que está desencarnado, incluindo as entidades, mas difere do que foi dito aqui. Então um caboclo, por exemplo, não é um Egum? Bom, tudo o que já foi embora... Se você não entender alguma coisa que eu falei, você me fala que eu tenho tempo, tá? Certo, tudo pra mim, pra eu, Babalbei, quando a gente fala Egum é tudo o que já foi no mundo de ancestral. Se um caboclo existia, vivia na terra e hoje não tá na terra, é um ancestral. Egum? É um Egum. Não é um Egum. Não é, é um Egum. Pra ela entender. Entendeu? Tanto o Egum, tanto o Xangô, tanto as nossas dívidades que nós cultuamos são os Egumus hoje. Porque são ancestrales. E através dessa junção, dessas dívidades, junto também com o nosso ancestral, de pai, da mãe, do tio, de irmão, que nós acabando de criar um culto que podemos cultuar, podemos pedir a força a tudo o que chama ancestral, naquele culto de Egumus. Então, se um caboclo é assim, pra mim, é um Egumus, normal. É um Egumus. É uma pessoa que passou aqui a ancestral. Exatamente. É uma pessoa que eu vivi, deixou a história dele e virou um Egumus. Entendi. Então, é porque, isso é uma coisa interessante, porque eu durante muito tempo tinha, eu achava que Exu, vai, isso vão dizer até da Umbanda, que o pessoal trata, Preto Velho, Caboclo. Eu achava que eram, na verdade, uma coisa só. Não que eles eram uma coisa só, mas assim, que existia um só Caboclo, um só uma entidade. E aí, depois eu fui descobrir que não, na verdade, são entidades que tiveram vida terrena. Exatamente. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Tudo deles também viveu na terra.